Música Secretaria do Técnico e Administração Eleitoral distribuiu na material sensitivo no LAS Sensitivo para o território nacional no diáspora. Música Ceremonia Distribuição Material Sensitivo no LAS Sensitivo Sirane, Halau, Iha Quarta Semana, Diretor Estai, Asilino Manuel Branco Hateten, Distribuição Material Sensitivo no LAS Sensitivo para o município no diáspora, Também eleição presidencial segunda volta, Se Halau, Iha Louron Sanulo Recencia Fulang, Ceremonia Distribuição Material Hirakne, Acompanha o Rússi Ministro de Administração Estatal, Presidente e Comissão Nacional Eleição, no Comandante Geral Penitelli. O LAS Sensitivo no LAS Sensitivo no LAS Sensitivo, Ceremonia Distribuição Material Sensitivo no LAS Sensitivo devemos aumentar, dy o� para o comandante Cooperatyön, será uma dasas organização de care da fronteira ou nenhuma porcara получarecidade. O MPH Não Esca Pósitivo é possível. ST để conforme sejam disponibilizadas olarak a corteira, ou ainda estamos disponíveis por lá, Construres sejam insulin shamansicais, e esta forma sukai, AMG TRF desrevembra, e aí temos mais 20 fat3 e depois, depois temos como interagir da reuminha, e continuando transporte sa ongpa instead de Sydney ou melomoninha. O órgão eleitoral for uma orientação para o técnico CIRA, for atenção para o material CIRA, não sei a verificação para a condição material CIRA para o CIRA e a FATIN. O material CIRA é todo, o seguro, o município CIRA e o Toto, incluímos a diáspora. O material CIRA é todo, mas o material não é sensível. O material é todo, o boletim de votos é todo, mas o material é todo. O material é todo, o transporte, a condição de estrada, então o material é todo, mas o material é todo. Depois do material CIRA é todo, o boletim de votos é todo, depois do verificação. E a verificação é que o boletim de votos, também a distância de transportação, então o boletim de transporte vai ser o centro de votação, a estação CIRA, o boletim de ser o condição, não é uma qualidade de qualidade. Então, o município detecta o boletim de votos, o boletim de votos, o NACLES, não se lança o acto. O município detecta o boletim de votos, rihunida a TUSRUA, no estação votos, rihunida a TUSLIMA. Leopoldina de Carvalho, Dilma Sujeti, e GMN.